Agora o que a engenharia de materiais vê como desafio é a aplicação, por exemplo, que a gente está tendo ultimamente de biomateriais, implantes. Próteses também, a gente tem aplicações de diminuição de peso para facilitar também a vida de uma pessoa que precisa de uma prótese. E principalmente no caso, na área de nanotecnologia hoje em dia. Eu acho que é a visão do futuro para a engenharia de materiais, que seria os materiais nanotecnológicos. E também para as aplicações que a gente está cada vez mais longe do nanoconhecimento, indo lá para Marte, indo lá para a Lua mais frequentemente, saindo toda hora da Terra. Então a gente precisa ter um material mais confiável. O futuro da engenharia de materiais será desenvolver materiais cada vez mais leves, mais resistentes e ambientalmente claros. E aí